o que está havendo hoje, né? Por isso muita gente apertaram o botãozinho vermelho, porque a doutrinação nas escolas é algo, ó. Só que começaram a buscar por agora, peraí, por que as pessoas, vendo tudo o que aconteceu, vendo tudo o que acontece, ainda continuando lá apertar o botãozinho vermelho, né? Há poucos anos agora que começaram a buscar quais os motivos, porque olha o que aconteceu. Só que a narrativa construída dentro das escolas é política, né? Ideológica, política ideológica. Às vezes a gente pode até não ter percebido, né? Mas eu acho que no meu tempo não tinha uma doutrinação tão pesada como a gente tem nos dias atuais. Ou pelo menos eu acho que não. Pode ser que eu não percebia, né? Pode ser que a gente não percebeu. Mas agora, cara, é muito forte, né? Se você tentar debater algum assunto desse com o pessoal, eles faltam te bater, pessoal universitário, esse estudante de agora aí. O difícil, o mais estranho é que eu acho que os pais aceitam tudo isso, né? Os pais são contrários à ideologia deles e continuam dando dinheirinho, pagando tudo. Se eles são o bonzão, né? Esses universitários que fazem esse tipo de coisa, esses estudantes, que comprem desde o uniforme para eles irem para as suas escolas. Não são os bonzões e os pais que são errados? Eles tentam aí trabalhar e comprar seu uniforme como até desde o uniforme, né? Como eu mesmo fiz, né? Eu e muita gente que pode estar assistindo aí, desde caderno, uniforme, tudo. Tinha que trabalhar para comprar porque os pais não tinham condição. E era uma criação que, assim, não tenho que reclamar, né? Muita lapada e se eu tivesse entre reclamar e agradecer, agradeceria mais do que reclamaria pela criação.